Rivalidade já foi, mas era uma rivalidade boa, que os espectadores gostavam bastante. Mas quem gosta do Cristiano não tem que odiar o Messi ou vice-versa, porque são os dois bons ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam a mudar. E somos respeitados em todo o mundo, acho que isso é o mais importante. E ele está a fazer o seu caminho, como eu faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa. Ele tem feito bem, pelo que eu tenho visto, e eu também tenho feito as coisas bem. E é continuar, o legado continua, mas a rivalidade não... Eu não vejo as coisas assim, porque até já disse algumas vezes, compartimos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser... Não diga amigos, porque nunca jantei com ele. Mas somos colegas de profissão, respeitamos muito a mente.